Ó, tem um caminhão, o caminhão tá vindo. Ó, tá vindo um caminhão. É. Deixa eu ver se consigo pegar ele. Ele pulou. Matei, derrubei um, derrubei um. Tem mais um só. Boa. Isso aí, pô. Trabalha na equipe. Assim que se faz. Ih, tinha um contrato aqui. Exposição, vá para a LZ. Ih, é. Pô, os caras estavam ricos, hein. Taca de precisão e caramba. Vindo. Vindo.